Os aposentados e pensionistas do INSS podem comemorar, saiu agora o 14º salário do INSS com as últimas notícias e os beneficiários do INSS voltaram pelo menos a ficar feliz com as últimas informações desse projeto maravilhoso. O 14º salário do INSS vai ser pago até dezembro de 2023, a última notícia sobre o 14º voltou a emocionar e deixar os aposentados e pensionistas muito, mas muito contentes com essa informação. Você que é aposentado ou você que é pensionista ou até mesmo recebe qualquer tipo de pensão ou benefício ou auxílio do INSS, presta muita atenção na informação que eu trago aqui para vocês hoje. O pagamento do 14º salário do INSS já foi aprovado em diversas comissões da Câmara dos Deputados e agora uma surpresa chegou para você que é beneficiário do INSS. Meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo, eu não vou ficar enrolando vocês aqui hoje, nós vamos direto aos assuntos mais importantes da semana aqui para você que é beneficiário do INSS. Nós temos uma notícia espetacular, uma notícia muito boa referente ao 14º salário e para vocês terem uma noção, olha só, saiu no site do FDR, do jornal FDR, notícia sobre o 14º salário do INSS, volta a emocionar aposentados e pensionistas. Essa é a manchete que saiu lá no FDR, então você já pode imaginar que o que vem por aí é uma notícia sem dúvidas muito, mas muito boa, tá? Além disso, eu trago outras informações também, nós temos aqui uma crise que está acontecendo no INSS, tenho certeza que vai pegar de surpresa você que é beneficiário essa informação, porque o atual presidente do INSS, Glauco Fonseca, confirmou a sua saída da presidência do INSS, mas então o que está acontecendo? Que informação é essa? Presta muita atenção que todas essas notícias eu trago para você agora, aposentado, pensionista, neste Boletim Informativo muito importante no dia de hoje. Dá uma notícia sem dúvidas muito boa referente ao 14º salário, uma notícia aí que pegou todo mundo de surpresa referente à saída do Glauco Van Burgh da presidência do INSS e tudo isso nós vamos começar a falar a partir desse momento, tá? Eu quero convidar você que é aposentado, você que é pensionista do INSS, a já aproveitar para se inscrever aqui no nosso canal, claro, caso você não for inscrito, ativar o sininho das notificações também, isso é muito importante para a gente, né? A nossa família cresce cada dia mais, no último mês, mais de 7 mil novos aposentados se inscreveram aqui no nosso canal e você, estando inscrito, com o sininho das notificações ativado, recebe informações todos os dias referente ao INSS e ao seu benefício, tá? Vamos lá, pessoal, o que está acontecendo? Glauco Van Burgh confirma a saída da presidência do INSS. Editor, põe na tela essa informação. O presidente interino do INSS, Glauco Van Burgh, confirmou na manhã da última segunda-feira a sua saída da presidência do Instituto, em contato com a Secretaria de Imprensa do Simps Breve em Rio de Janeiro. Na última quarta-feira, o ministro e eu acordamos a minha saída da presidência. A publicação deve sair a qualquer momento, o que afirmou Glauco Van Burgh. Ele disse não saber o motivo. Abre aspas. Então, as informações que nós temos agora é que não temos presidente interino do INSS. O sucessor não sabe, aliás, o Glauco não soube dizer qual é o nome do sucessor no cargo. Eles não tiveram essa informação, não repassaram essa informação. E questionado pela imprensa sobre o principal problema enfrentado pelo INSS e que deveria ser a prioridade do seu sucessor, que é a fila de espera, né? Ele afirmou que não tem qualquer dúvida. O principal desafio do INSS são as filas de espera. Mas agora, pessoal, prestem atenção aqui no que eu vou dizer. A fila de espera do INSS vem sendo um problema gravíssimo no nosso país desde 2020. E desde 2020 eu não sei contar quantos presidentes passaram pelo INSS. Será que é dessa maneira que o INSS acha que vai melhorar a fila de espera, que vai ajudar os aposentados e pensionistas, trocando a cada três meses de presidente? Com certeza não é, né? A gente precisa ter um trabalho consistente dentro do INSS para que os atendimentos possam ser realizados, para que as concessões possam ser realizadas. E eu digo mais, eu vou além, tá? Para que a gente tenha uma melhora nos atendimentos, é preciso, ao invés de trocar o presidente do INSS, é preciso começar por dentro das agências, tá? Eu vejo que muitos aposentados comentam aqui que o atendimento nas agências é precário, é péssimo, que os agentes do INSS não sabem atender, ninguém é simpático dentro das agências e é aí que começa, né? Se os atendimentos já são péssimos, como é que os atendimentos vão melhorar trocando o presidente? Não, precisa começar fazendo aí uma limpa desses agentes que não estão dentro das agências para atender as necessidades dos aposentados, estão lá só para ganhar dinheiro, é preciso tirar esse tipo de agente porque não agrega de forma alguma. Muitos aposentados vão até as agências e comentam aqui que são humilhados pelos agentes, isso não pode acontecer. O principal erro que eu vejo, na minha opinião, que está cometendo o INSS é ali, é não fiscalizar o atendimento dentro das agências do INSS. Então o aposentado, o que ele faz? O aposentado prefere ficar em casa, o aposentado prefere nem sair de casa, nem ir nas agências para tirar alguma dúvida referente ao seu benefício, porque ele sabe que chegando na agência vai ser mal atendido, ele vai ser humilhado, ele vai ter que ficar esperando horas e horas para ser atendido, Então é precário o atendimento que nós temos hoje dentro das agências do INSS, segundo os próprios aposentados e pensionistas que deixam as opiniões aqui nos comentários. Inclusive, eu quero que você comente aqui nesse vídeo se você já foi mal atendido dentro de uma agência do INSS, como é que está o atendimento nas agências aí da sua cidade, para que o pessoal veja que o que eu estou falando aqui não é mentira, né? Os próprios relatos dos aposentados e pensionistas são esses de que o atendimento nas agências é péssimo, é ruim, é humilhante e que muitos agentes não sabem lidar com o público, tá? Então é muito importante sim a gente buscar novos presidentes, é muito importante que a gente faça esse trabalho buscando melhorias, só que trocar toda hora, toda hora, toda hora de presidente eu acredito que não vai levar a lugar nenhum, tá bom? Vamos passar aqui para a segunda informação do nosso vídeo de hoje, uma notícia muito importante referente ao 14º salário, eu sei que muitos de vocês estavam aguardando essa notícia, vamos entender o que está acontecendo com o projeto do 14º, o que aconteceu agora e vamos lá, põe na tela. O INSS possui uma responsabilidade imensa com o povo brasileiro, isto porque ele é responsável pelo pagamento de benefícios como aposentadoria, benefício de prestação continuada, o BPC, salário-maternidade e outros auxílios cedidos à população, portanto é de amplo conhecimento por parte dos cidadãos. Entre os pagamentos feitos aos aposentados e pensionistas do INSS, um deles se destaca, é o pagamento do 14º salário que funciona como mais uma forma de ampliar o poder de compra do povo brasileiro e garantir ao cidadão mais um auxílio para contribuir na renda, também na quitação de contas, por exemplo. Porém, o que nós temos aqui? Diferente do pagamento do 13º salário, que inclusive já está sendo pago aos aposentados e pensionistas, o 14º ainda não possui confirmação de pagamento, Então é importante que os beneficiários desse auxílio fiquem cientes sobre a data do programa e como você pode sacar o seu benefício no período correto. O que aconteceu aqui referente ao 14º salário? Que nós tivemos até mesmo o pronunciamento do ministro do governo, Carlos Lupe, o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Então o que aconteceu? O assunto do 14º salário veio à tona na mídia, né? E o ministro da Previdência, Carlos Lupe, falou sobre o possível pagamento do 14º e também abordou sobre um tema muito importante, que foi o tema que nós comentamos aqui na nossa primeira notícia, que as filas do INSS vêm apresentando seus principais auxílios cedidos à população, como é o caso do auxílio acidente e auxílio doença, com milhões de pessoas aguardando por alguma resposta. Então presta atenção aqui, põe na tela. Em entrevista realizada, o ministro Carlos Lupe falou sobre a possibilidade de haver um pagamento do 14º salário para os aposentados e pensionistas do INSS, tá? Olha só, abre aspas, O 14º é mais difícil porque é um peso muito alto. Não posso agarrar os céus com as mãos. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo porque senão o governo não aguenta. Meu desafio são as perícias médicas, cuja fila está muito grande. Fecha aspas, foi o que falou então o ministro Carlos Lupe. Ele também comentou que somente no Nordeste são mais de 660 mil pessoas na fila de espera do INSS. E por que que essa notícia sobre o 14º salário aí deixou uma esperança boa, né? Uma esperança positiva para os aposentados e pensionistas. Porque como vocês puderam acompanhar nas próprias palavras do ministro, ele não falou que o pagamento do 14º salário foi cancelado. Ele somente falou que o 14º é um pouquinho mais difícil porque é um peso muito alto, né? E realmente a gente sabe aí que para realizar o pagamento desse 14º a todos os beneficiários que têm direito, o governo precisaria desembolsar mais de 40 bilhões de reais. Então, com certeza, é um peso muito alto, né? Para os cofres do governo federal. Mas, em momento algum, ele falou que o projeto não vai ser disponibilizado ou que o projeto morreu. Não, o projeto segue em análise na Câmara dos Deputados. A gente acompanhou, trouxe notícia para vocês semana passada também, que o projeto do 14º voltou a ser tema prioritário dentro da Câmara dos Deputados. Então, olha só como nós já estamos tendo mudança. Há um tempo atrás, ninguém mais falava do 14º salário. Há duas semanas, o projeto voltou a ser tema prioritário dentro da Câmara dos Deputados e o ministro da Previdência se pronunciou a respeito do 14º. Então, com certeza, o assunto está ficando mais famoso, o assunto está voltando à tona. E isso pode ser uma esperança positiva para que você receba esse benefício. Quem sabe ainda em 2023 é o que a gente espera, tá? Mas comenta aqui, você que é aposentado, você que é pensionista, né? Não esquece de comentar como está o atendimento nas agências do INSS da sua cidade. E também comenta se você acredita que o 14º possa ser aprovado ainda para 2023. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito a sua presença. Eu desejo um excelente dia para você. Fique com Deus e nos vemos no nosso próximo encontro. Um abraço e tchau, tchau!